A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou professora de história da África Há 11 anos Eu sou professora de história da África Na Universidade de São Paulo Quando eu entrei A gente tinha pouquíssima coisa Para ensinar a história da África no Brasil Eu tinha tido A possibilidade Eu tinha morado 4 anos fora Em Los Angeles Na ocasião O outro meu grande mestre Que é o professor Robert Slanes Tinha me sugerido Aproveitar que eu estava no exterior E ler sobre a África Então quando eu voltei ao Brasil Eu tinha tido essa possibilidade De ler um pouco De comprar livros E trazer comigo Porque conhecia-se muito pouco Tinha-se muito pouco Ainda mais em português A gente tinha enxado e a lança A Manilha e o Bilibambo Não tinha sido publicado ainda E era uma dificuldade Para trabalhar nos cursos Com os alunos Então eu brincava Que eu tinha estudado Durante 6 meses Para o concurso Eu tinha feito Uma tese de doutorado Que se chama Os Reis Negros no Brasil Escravista Que era sobre as Congadas Onde eu tinha voltado Meus olhos para o reino do Congo Cristão No século final No século XV 1491 O rei do Congo Se é batizado E assume o nome De Dom João E isso tinha sido Uma revelação Para mim Então eu estava Completamente fascinada Com essa história Do reino do Congo Cristão E isso está muito presente Na minha tese de doutorado Nos Reis Negros Do Brasil Escravista E depois Desse conhecimento Primeiro Para fazer a tese Eu tinha estudado Durante 6 meses Para fazer o concurso E ponto Mas como eu dizia Para os meus alunos Quem tem um olho Em terra de cego Errei E como eu tinha um olho Porque eu tinha estudado Um pouquinho Eu sabia muito mais Do que Ninguém sabia nada De lá para cá A situação Melhorou E mudou muito Então isso só para Introduzir a vocês Quer dizer O lugar De onde eu falo Eu sou uma Eu acho Que uma Recém-chegada Nessa área Mas como é uma área Eu estou aqui Na frente da Mônica Que é muito antes De mim Já trabalhava com isso Porque tinha estudado Fora do Brasil Também Na escola Na Universidade do México A Mônica O Manolo Florentino Eram pessoas Que tinham trazido Esse enfoque De ver A questão Afro-brasileira Em conexão Com as histórias Dos processos Do continente africano Porque tinham Estudado fora Então é o momento Que vocês veem Que quem esteve fora Trouxe isso para cá E é claro Que a primeira coisa Que a gente Tem que esclarecer É o que o embaixador Esclarece de cara No artigo Que ele introduz O tema na revista Que é a grande Diversidade do continente Africano Porque a gente vê A África Um país Então essa ideia De que a África É uma coisa homogênea Era agora menos Mas era uma coisa Muito disseminada Então pensar A diversidade Do continente E no meu caso Que falo Do lugar do historiador Pensar os processos Históricos Internos Ao continente É claro Que eu cheguei A África Pelo viés Do Brasil Eu estava trabalhando Com os congadas E fui até o reino Do combo Mas uma vez Na África Mais uma vez Citando o embaixador Alberto da Costa e Silva A gente vicia O vício da África Isso é uma coisa Também bastante recorrente Quem tem contato Com a questão africana Imediatamente Fica tomado Por aquilo Então Essa busca E aprofundar O conhecimento Dos processos internos Ao continente africano Que é um continente Enorme E com uma diversidade De culturas E civilizações E processos históricos E maneiras diferentes De ligar Lidar com O mundo exterior Enorme Então a gente tem Desde o Egito Que muitas vezes Se esquece Que faz parte Do continente africano Toda a situação Do norte Da África A costa oriental Articulada Com os circuitos Do mar Do oceano Índico Península Arábica Índia Mesmo China Desde o século IV Ou até antes disso Todo o comércio Pelo Mar Vermelho Ligando A região ali Da costa Do Mar Vermelho Mesmo a costa Do Índico Com o mundo oriental Os processos Do Mediterrâneo No norte da África E mais tarde Só com a expansão Já no início Da Idade Moderna A expansão Primeiro dos portugueses A conquista dos mares A costa atlântica Entrando nesse circuito Mas a gente percebe Então que A maneira como o continente Se inseriu Na história da humanidade Nos seus diferentes momentos Também é muito diversa Então ele E especialidades também Para dar conta Dessa diversidade Então a gente pensa A gente pode trabalhar No espaço e no tempo De maneira muito diversa E se a gente pegar Um determinado espaço E se centrar nele A gente vai ver a diversidade Ao longo do tempo Eu especificamente Conheço mais a região da África Que a gente chama Centro-Ocidental Que é essa região Da atual Angola Do antigo Reino do Congo As populações abaixo Do então chamado Pelos portugueses Reino do Congo Que depois foram alvo Da conquista portuguesa E se tornaram O que foi chamado de Angola Por conta do título Por conta do título Do grande chefe do Dongo Que era a principal sociedade Naquela região de Luanda Que era o Gola Aqui Luange E os portugueses Chamam aquelas terras De terras do Gola E vira Angola Então É a área Que eu conheço mais Reino do Congo O Dongo Matamba Chefaturas Que faziam parte de Angola Que faziam parte Do que hoje É chamado de Angola E é claro Que é uma região Muito conectada Com o Brasil Por conta de ter fornecido Uma quantidade enorme De escravos Para trabalhar Nos diversos setores Produtivos Nas casas Nas cidades Ao longo de séculos E séculos Então A gente está O tempo todo Apesar de estar trabalhando Com a história da África Está trabalhando Com uma região da África Que se conecta Com o Brasil Por essa Situação De que nossos Ancestrais Nossos antepassados Africanos Em grande parte Principalmente no Sudeste Vieram dessa região É A Maneira Como a história da África Foi olhada Durante muito tempo Privilegiou A presença do europeu Ou o contato Com o europeu Eu tento Centrar meu foco Nos processos internos A África É claro que depois De 1491 Quando o Diogoschão Chega na Foz do Rio Pongo E o Manicongo Aceita o batismo A partir de então O contato com o branco É uma Presença Marcante E é um elemento Transformador Radical Dessa região Mas A minha intenção É sempre Entender como Essas sociedades Africanas Processaram Essa novidade Que era a presença Do comerciante Do conquistador branco Entender os processos Internos A essas sociedades É claro que para estudar isso As fontes São basicamente As fontes Produzidas pelos Brancos Sejam eles Administradores Coloniais Missionários Capitães Da conquista No caso do Congo No caso De Matamba No caso Dos Debos Ainda tem uma Especificidade Que Muitos desses Chefes Aprenderam o português Se alfabetizaram E deixaram Correspondência Com Autoridades Seja Bata em Roma Sejam reis Em Portugal Então a gente ainda tem Alguma documentação De próprio punho Depois os Dembos Um pouco mais tarde Que são Povos ao sul Do reino do Congo Ao norte De Luanda Eles Os chefes Passaram a Registrar A sua Vida política Então há uma série De Arquivos Produzidos por esses Chefes Então Essa região Particularmente De um De sociedades Não letradas Ainda Tem especificidade De ter produzido Documentação Nativa Digamos assim É Eu O interesse Em trabalhar Com História da África No Brasil Hoje E eu sempre Isso é uma coisa Que eu sempre Destaco Também Além Dessa Nova Possibilidade Da gente Entender As culturas Afro-brasileiras A partir Das heranças Africanas No meu caso Especificamente Que trabalhei Com as Congadas E que quando Eu fui ler Os folcloristas Eles diziam Tirando Mário de Andrade Que é um Sujeito Com Uma cabeça Excepcional Acho que Dos maiores Intelectuais Criadores Do século XX No Brasil Mário percebia Essa presença De tradições Africanas Nas Congadas Mas geralmente Os folcloristas Falavam São os reisados Portugueses São as festas Do imperador Do divino Europeias E aí Trabalhando Com o reino Do Congo E vendo a presença Dessas danças Rituais Em situações De enaltecimento Do poder Do rei E em situações De ritos Mágicos Religiosos Onde os homens Se conectam Com as esferas Espirituais Invisíveis Eu percebi Que era Muito forte A presença De elementos Culturais Africanos Nas Congadas Afora Os ritmos Não estou falando Só dos ritmos E das danças Porque isso Todos viam Que eram Africanos Mas O fato De se dançar E de se fazer De se reverenciar O poder De um chefe De um rei Por meio Das danças Isso também Era muito africano Isso não era Uma domesticação Do africano Como muitos Dos folcloristas Diziam Então Essa maneira De olhar As manifestações Afro-brasileiras Considerando As histórias E as culturas Africanas Que João José Reis Que escreve Na revista É um precursor Robert Slanes Que eu mencionei Para vocês É outro precursor Também Fez isso Muito bem Ela Abre Uma possibilidade De Compreensão Desses fenômenos Muito mais Densa Muito mais Completa Então Isso é Um Viés Da importância De trabalhar Com a história Da África E culturas Africanas No Brasil Outra coisa Que eu já falei É conhecer Os processos Internos A continentes Por eles Mesmos A importância De inserir A história Da África No Conjunto Da história Da humanidade E é uma tendência Acho que Da historiografia Contemporânea Fugir um pouco Desse viés Só do Ocidente Então História Da Índia História Da China História Do Japão Para nós A história Da África É muito importante E uma terceira razão Então Quer dizer Conhecer A África Para entender A África Como um Agente Ativo Na construção Da história Da humanidade Estou falando Aqui África Em geral Mas todos Diferentes Processos Internos Conhecer Culturas Africanas Para entender De uma forma Mais completa As manifestações Afro-brasileiras E eu acho Que tem Uma questão Política Muito importante Que é Uma questão Que foi Talvez Materializada Na lei 10.629 39 Que é E aí as pessoas Fão Ah, mas isso é Autoritarismo De cima para baixo A gente esquece Que a lei É um resultado Dos movimentos sociais Do movimento negro Quer dizer É uma Conquista Que Pela qual Se lutou Muitas décadas E Que a gente Está começando A trabalhar Com isso Formando professor Produzindo material Didático Mas eu acho Que também É um momento Muito importante Porque eu penso Que é Uma oportunidade Única na história Do Brasil Da gente realmente Mudar a maneira De lidar De sentir De incorporar A ancestralidade Africana De vencer preconceitos E o meu viés É a gente Conhecendo a história Da África A gente percebendo O que há De positividade De especificidade Nos vários processos Nas várias culturas Desse continente A gente vai deixar De querer jogar Para baixo Do tapete Feito A gente Fez Desde Pelo menos Do final Do século XIX Essa nossa conexão Essa ligação Entre o Brasil E algumas regiões Da África Especificamente A África Centro-Ocidental A África Ocidental Dos Yorubás Dos Nagoas A região de Moçambique Claro que São as regiões Das quais Vieram Os africanos Escravizados Então Eu acho Que é extremamente Importante A gente Estudar Seriamente Os assuntos Ligados A África No meu entender A gente Uma vez Entendendo O que tem De positivo Entendendo As especificidades E conhecendo As sociedades africanas Conhecendo Os processos Que nos ligaram A elas A questão Da escravidão Do tráfico É Uma oportunidade Única De Valorizar O que a gente Tem desvalorizado Historicamente Por questões Ligadas ao escravismo Por questões Ligadas As ideologias Positivistas De hierarquização Entre as sociedades As Ideologia Do branqueamento Que vigorou No final Do 19 No início Do 20 A ideologia Da democracia Racial Que Anulou A discussão Jogando Para baixo Do tapete O problema Então Estudar Estudar muito Para lidar Com isso Direito Para formar Os professores Para mudar A maneira Desses assuntos A maneira Pela qual Esses assuntos São tratados Acho Acho que chega Não Não Quero Estender Demais Também O embaixador Provavelmente Vai nos brindar E depois Suponho Que tem Um debate Obrigado A professora E tem razão Logo depois A gente vai ter O microfone Aberto Para as perguntas Para o embaixador Marina Só tem O olho Eu me vi Durante Décadas Na situação Daquele personagem De Lima Barreto Eu era o homem Que falava Javanete Não precisava Saber grandes coisas E não sabia Mas bastava Dizer Que sabia Que como os outros Ignoravam Passava facilmente Por especialista Não zanguem Comigo Nem me xinguem Se eu fugar Durante a minha fala E procurem Durante ela Não cochichar Entre si Nem cochilar Todos os verbos Que eu usei São palavras Africanas Transplantadas Para o português No Brasil E hoje Já é vigente Até mesmo No português No português No português São palavras Que congas Que congas Ou que imbundas Ou umbundas São palavras Que tem origem Entre os ambundos Entre os congos Ou entre os ovibundos No entanto No entanto Sendo essa presença Digamos assim Daquele conjunto Formado Pelos atuais Dois comos O Gabão E por Angola Tão importante Na formação Brasileira Ao ponto De ser O maior Contribuidor Para o enriquecimento Do léxico Do português No Brasil Nós tenhamos Hoje No Brasil De um modo Geral Uma visão Iorubana Da África Quando se fala Em África Correndo aquele Grande risco A que Marina Se referiu De compreender O continente Como um conjunto Único Imediatamente Há uma tendência Para se voltar Para o lado Religioso E dar a entender Que é na África Toda Se veneram Os orixás Quando os orixás Só são venerados Numa pequeníssima Porção Do continente Africano Formado Pelo sudoeste Da Nigéria O sudeste Do Benin E com alguns Enclaves No toco Então essa Eu dei este exemplo Para mostrar Este aspecto De se tentar Ver como a Marina Chamou a atenção A África Como um todo E é por isso Que eu digo Geralmente Que não há uma África Há muitas Áfricas E o Brasil Foi formado Não apenas Por uma África Mas por Muitas diferentes Áfricas Alguém dirá Mas também Nós nos referimos A Europa Como conjunto A Europa Como entidade Coletiva Mas curiosamente Quando nos referimos Aos contributos Populacionais Vindos desta Europa Nós nos referimos Aos portugueses Aos espanhóis Aos alemães Aos italianos Aos suíços Aos árabes Mas quando nós Nos referimos A África Nós falamos Em africano Ou quando muito Sutaneses E bantos Que foi a invenção Dos antropólogos brasileiros No início Do século XX Na realidade Nós não procuramos Saber Ou até hoje Não sabemos Com perfeição Mas podemos Vir a saber De onde eram Estes africanos Eles eram Pendes Eles eram Kisamas Eles eram Dongos Eles eram Congos Eles eram Viles Eles eram Angicos Eles eram Yorubas Eles eram Eves Eles eram Fons Eles eram Gans Eles eram Guns Eles eram Achantes Eles eram Fantes Eles eram Bambuns Eles eram Pepes Eles eram Mandingas E vamos por aí Eles eram Alçados Eles eram Lopes Vamos por uma multiplicidade De origens Com culturas Diferentes Com maneiras De ver o mundo Diferentes Com tradições Diferentes Com maneiras De morar De construir A casa Diferentes Com organizações Políticas Distintas Que vão Desde os Grandes Impérios Como o Império Do Mali O Império De São Gai O Império De Gana O Império Da Lunda O Império De Achante Aos reinos Pequenos As cidades Estados Como Ifé Como Deocutar Como Onim Até mesmo As terras Organizações Que não Que se Geralmente Se diz Que não Tinha Um Poder Centralizado Mas sim Mas aquilo Que eu prefiro Chamar De Microestados São organizações Às vezes Formadas Por uma aldeia Por duas aldeias Por três aldeias Por quatro aldeias Mas que Reconhecem Um poder Um poder Geralmente Derivado Dos chefes De linhagens Dos mais velhos Dos mais velhos Dos mais velhos Dos anciões De cada uma Das grandes famílias Que formam Esta comunidade Então nós temos Então nós temos aí Uma riqueza Uma riqueza Extraordinária De povos Que trouxeram Seu contributo Para o Brasil Porque ao contrário Do que se pensou Durante muito tempo Não se pensou Se supôs Que o escravo Chegasse No navio negreiro Que ele fosse Uma invenção Do navio negreiro Que o negro Aqui chegasse Sem estar Sem carregar Consigo Suas estruturas Mentais Seus valores E sua cultura Material O curioso é que Aqui eles passam A sofrer Um outro processo Curioso De aglutinação Então em vez De termos Os pênios Os macabro Mico Os Andongos Os dembos Nós passamos A ter Angolas Passamos a ter Moçambique Passamos a ter Benguelas Passamos a ter Minas Passamos a ter Nagôs Passamos a ter Mandingas Alguns deles Alguns deles Também existiam Na África Destruídos Essa documentação Extraordinária Que está nas igrejas Está nas circunstâncias De polícia Que está nos Arquivos dos engenhos Nos arquivos das propriedades rurais Que está Nos assentamentos Das alfândegas Quando o escravo Era o maior Bem de importação Do Brasil Muitas vezes Não está definido Angola Era Angola Kisama Era Guineu Bamun Curiosamente Sempre me chamou A atenção Estudando como estudei História da África E portanto Sentindo um pouco Que Os documentos existentes Na África Eram importantíssimos Para compreender O que Os documentos Que existem no Brasil Os documentos Que existem na África Nos arquivos portugueses Lá Encontraram-se Que havia partido Para o Brasil Biafadas Que havia partido Para o Brasil Banius Que havia partido Para o Brasil Outros grupos Que não constavam Daqueles elencos De povos africanos A que estamos Acostumados A ler Nos livros Escolar E Saiu De Bissau De Caxel De Bissau e Caxel Na Guiné portuguesa Saiu muita gente Para o norte do Brasil Porque A orientação Dos barcos Era marcada Pela orientação Dos ventos E das marés Era mais fácil Chegar-se De Guiné-Bissau Chegar-se de Bissau E de Caxel A São Luís A Parnaíba E a Belém Do que ao Recife Vinha-se melhor Da costa ocidental Da atual Nigéria Da atual Togo Da atual Benin Para Bahia Do que se ia Para Belém E vinha-se melhor Mais facilidade Os recursos Da navegação A vela Favoreciam A vinda Dos negros De Angola Para o Rio de Janeiro E quando No século XVIII Na segunda metade Do século XVIII Se abre ao tráfico Moçambique E a costa oriental Da África Também esse Esse contingente Vai se situar Sobretudo Na região sul do Brasil Pois bem Saiu gente Nós temos os documentos Da Companhia do Grão-Pará E Maranhão Que dizem Que saíram Boi Luns Que saíram Pepeis Que saíram Felupes E onde eles estão? O Flávio Gomes Fez uma pesquisa Em São Luís E depois me disse Alberto Os Banuns Os Felupes Chegaram todos A São Luís Estão lá nos livros Estão lá nos documentos E nós passamos Um tempo enorme Sem compreender O que representou Esta migração Vinda da Alta de Né Para o Brasil E foi importante Porque ela trouxe o arroz Ela trouxe as técnicas De cultivo de arroz E é por isso que a história da África É importante Sobre todos os aspectos Não só Porque através das suas convulsões sociais Das suas guerras De seus conflitos Se explica Que tipo de africano Veio para o Brasil Em determinado momento Em determinada década Em determinado século Que aparelhagem Cultural Ele trazia para o país E o que é Que eles Em que é que eles Contribuíram Para a construção Do Brasil Tecnicamente Nós estamos Referindo aqui A influência Na música Na religião Estou falando Da influência técnica Quando Walsh Veiga Chegou a Minas Gerais O que é que ele encontrou? Ele encontrou Forças Fornos Africanos E ficou Um pouco espantado Porque Esses fornos Mudavam de forma De altura De determinado Proximamente Na mesma região Na mesma área Você podia ter Dois ou três tipos Diferentes De forma Porque vinha De partes Distintas Onde as tradições Metalúrgicas As tradições Difundir o ferro Eram diferentes Então Essa contribuição Do africano A contribuição Técnica Esse aparelhamento Prático Que ele traz Para o Brasil Passou Despercebido Por quase Todo mundo Exceto Gilberto Freire Que viu isso Muito bem Desde o início E destacou Esses aspectos Da Pastorícia Em grande extensão Que o português Não conhecia Porque não vamos Confundir Os campinos De Ribatégio Com Os rebanhos Que entraram No Brasil Central E no Brasil No centro Do Brasil Que era inteiramente Diferente E As coisas Curiosas Que a gente Não sabe bem Se foram Coincidências Ou se É herança Identificação Do gado Pelo corte Na orelha Então Nós estamos Aí Com uma série De perguntas Sem resposta Perguntas Para o nosso Conhecimento Próprio Que dependem De nosso Conhecimento Da África Mas eu tenho Impressão Que o que me Apaixonou Na história Da África Desde os meus 16 anos Não foi Tanto essa Embora eu tivesse Se empurrado Por isso Foi tanto Essa relação Com o Brasil Foi a África Por ela própria O interesse De compreender Como era Aquele continente Tão múltiplo E que citava A imaginação Poética De quem Quer que Se aproximasse Porque A sua história Era uma história Muito curiosa Era uma história Baseada Nas tradições Orais E baseada Nos documentos Estrangeiros Na sua maior Parte Porque É uma história Africana Que é baseada Em documentos Estafricanos Em crônicas E textos Que existem Desde o século I Da era cristã Na Etiópia Escritos Em alfabeto Guese Depois Escritos Em toda Orla do Sahel Ou seja A praia Meridional Do Saara Escritos Em aljamia Isto é Na língua local Com o alfabeto árabe E toda A área Da costa Do Índico Onde havia A crônica de Pátia A crônica de Quiro Que João de Barros Conheceu Quer dizer Nós sabíamos disso Tínhamos a obrigação De saber disso Há muito tempo Porque está Nos cronistas Portugueses E como eles Sabiam ver Eles eram Extraordinários No seu poder De observação O que Então você tem Uma multiplicidade De enfoques Para ver As diferentes Histórias Das Áfricas Das diferentes Áfricas Isso dá A quem estuda Pelo gosto De estudar Pelo prazer De estudar Egoísta De estudar Absolutamente Egoísta Uma alegria E havia Algo também Que me Chamava Um pouco A atenção À medida Que eu ia Me tomando Conhecimento Que se publicava Na França Na Inglaterra E nos Estados Unidos Por toda a parte Sobre a África Era Que não se podia Escrever A história Da África Sem os documentos Escritos Em português Que portanto Nós éramos Os depositários Do tesouro Maior De documentação Sobre a África De uma documentação E textos Que não Estavam sendo Propriamente Aproveitados E estarmos Também De última análise Eu também fiz isso Todos nós Fomos obrigados Na verdade A fazer isto A estudar África Em francês Em inglês Em vez De estudar Em português Mas chega o momento Que a gente diz Vou estudar isto Na monumenta Africana De Brasil Vou ficar isto Na coleção Dos documentos Portugueses Sobre a África Índica Já está No seu Décimo segundo Décimo terceiro Vou Então como é que nós Sendo depositários Desta riqueza De informações Cuidamos dela Tão mal Ao longo dos anos Porque em 1960 Ou logo depois Da guerra Mas sobretudo Após 1860 Havia cadeiras De história da África Na França Na Inglaterra Na Itália Na Alemanha Nos Estados Unidos No Canadá E onde mais Que vocês quiserem Não existia no Brasil Nós que estamos aqui Que podíamos estar colados Geograficamente A África Nós estudávamos História da África Como se a África Não existisse O Silvio Romero Num texto precioso Que está Acho que Na sua coleção Sobre Cantigas populares No Brasil Escreve Que enquanto Os sábios alemães Passavam Meses e anos Na África Na África Dentro de uma aldeia Para recolher O vocabulário Para recolher A língua e as tradições Daquele grupo Nós tínhamos Tudo isso Ao nosso lado E não fazíamos Nada com isso Houve quem fizesse Houve sobretudo Um grande brasileiro O maior dos brasileiros José Bonifácio José Bonifácio De Andrade Silva Que conversou Com os escravos De igual Para igual E dizia A Menezes De Vasconcelos Que o escravo João Era um sábio Que lia Admirávelmente Em árabe Que conhecia A jurisprudência Do chariá Mas era escravo Da lavoura No Brasil Conversou Com vários deles E recolheu Histórias De onde eles vinham E propôs Até mesmo Muito antes Que os irmãos Lander Tivessem feito Todo o percurso No rio Níger E descoberto Que o rio Níger era um rio Muito especial Ele nascia Perto do Atlântico Dava uma grande volta Ia se despejar Mais ao sul No mesmo Atlântico José Bonifácio Dizia isso Não que ele descobrisse Com o talento Dizia Mas por que Quem conhecia o rio Que era o Alçar Disse a ele Você tem o Costa Peixoto Que faz também Um trabalho extraordinário Em Minas Gerais Não só o trabalho De recolha De vocabulário Da chamada Língua da Mina Que na realidade Era um EV Era um Fon Era uma mistura De vários idiomas ZRB Daquela área E de dois ou três Mais brasileiros Inclusive Um cujo nome Está escapando agora E não devia escapar Porque fui eu Que publiquei isso Na revista Afro-Azio O texto que ele produziu Que ouviu as histórias Dos escravos Dos fons que ele tinha Numa fazenda Em Minas Gerais Escreveu essas histórias Que ficaram em manuscrito Até serem recuperadas No Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Escreve uma história Sobre os fons Sobre o reino Da Almeida No fim do século No início Fim do século XVIII No fim do século XVIII Que corresponde Exatamente Às histórias Que até hoje Nós reconstruímos No reino da Almeida Então se nós tivéssemos feito Aquilo que o Silvio Romero Nos cobrou E não fizemos Nós estaremos escrevendo A melhor história da África Que já se escreveu No mundo Obrigado Legenda Adriana Zanotto